Em rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é que a escolha é de vocês. E agora, bora de react. E nesse cabelinho, minha cora fit belo, bora de um pagodinho aí. Gente, amo belo, amo essa música do belinho. Tenho certeza que deve ter ficado sinistra de gostosa, então... O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate, enche tudo igual a vida Até quem vem de longe, sente que nós combina Muito linda até na foto, que está parasitia Vagabunda também ama, vagabunda também leva flor Quem diria meu menino cabelinho falando de amor Amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem te ver já querem meu lugar Várias minas em desejar, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lar Amor sonha comigo Mas cria amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preto até meu vício Eu sou um homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Admito, não vou negar É, mas o bagulho ficou sério Tão apaixonado, olha É, meu menino cabelinho Já era Coração tomado Tá, né? Gente do céu Eu já amava essa música Mas não sabia de como essa música ficar melhor ainda Meu Deus do céu Que delícia Que delícia de música Surreal Amei, amei, amei Caramba, o cabelinho Nem se fala, né? Você já sabe Meu Deus Perfeitão Muito obrigada que pediu pra gente reagir Claro que a gente vai fazer react Muito, muito, muito boa Deixem embaixo mais músicas Que vocês querem reagir junto conosco Eu também tenho as redes sociais da Dani Quem quiser conhecer a Dani Aqui fora do YouTube Já sabe É só arrastar aí pra cima Tá aí na descrição Quem ainda não segue o nosso Tik Tok Dani Rocha TV Já vai lá Todos os vídeos que são bloqueados aqui no YouTube Eu tô colocando lá, tá? Aliás, tem muitos vídeos que eu fiz Muitas músicas que eu fiz Que foram bloqueadas aqui Então Eu coloquei lá É isso aí, meus bebês Deixem embaixo mais músicas Pra gente reagir juntinho Um beijo E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau